Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui no canal Pokémon GO Gameplay. No episódio de hoje, como muitos já sabem, o aplicativo PokéVision foi desabilitado pela Niantix, mas estamos tendo grandes problemas lá na gringa em como rastrear Pokémon, pois como todos sabem, está travado, não existem mais aquelas pegadas para que você possa encontrar o Pokémon desejado. Então galera, foi criado um novo APK e é o SkipLagged. Esse APK funciona da mesma maneira, ele tem algumas diferenças que o timer lá, aquele tempinho de cada Pokémon não mostra, você tem que clicar individualmente em cada Pokémon, mas funciona muito bem do mesmo jeito. E como vocês sabem, aqui trago sempre os melhores tutoriais, ferramentas de Pokémon GO, então estou atualizando vocês nesse aspecto. Eu senti algumas dificuldades com esse aplicativo, que é sobre o endereço. Quando você digita o endereço, às vezes não funciona tão bem. Então é melhor ir com o mapa direto lá, vá ao local que você quer, que você encontre o Pokémon da mesma maneira. Uma coisa que achei interessante desse APK é que você tem um sistema de filtro muito bem funcional e não precisa ficar clicando no mapa toda vez para refrescar, igual acontecia com o Poké Vision. Então, nesse aspecto, eu achei até melhor esse APK. Agora, uma coisa que vocês devem ter notado é que esse APK não é específico de Pokémon GO. Ele é uma propaganda de hotéis e outras coisas, então no meio do site podem aparecer algumas propagandas. Isso é uma falha, ele também não está perfeito, mas já melhorou muito nos últimos dias. Então, galera, se vocês buscam uma alternativa, aí está. Aqui eu tento sempre trazer o melhor a vocês, melhores ferramentas, melhores tutoriais. Isso é tudo pelo vídeo de hoje, agradeço a todos e fui!